Então, olha aí, União Nacional com a esquerda, então deixa, então quebra o pau, que é isso que eles querem, o que eles querem é exatamente o que você está falando, o que os Estados Unidos querem é exatamente o que você está falando, que um vá para cima do outro, é isso que eles querem, eles fizeram isso na Síria, exatamente, você está fazendo, ó, eu vou te dizer uma coisa, escreve para o Departamento de Estado que eles te mandam uma medalha, vai por mim, escreve para o Departamento de Estado que ele vai te mandar uma medalha, é exatamente isso que eles querem. Exatamente isso que eles querem, exatamente isso que eles querem, exatamente isso que eles querem, a Timber Cicamor, procurem isso, gente, na internet, Operação Timber Cicamor, o Barack Obama foi um dos maiores assassinos da história da humanidade e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, vocês não tem noção da quantidade de gente foi degolada na Síria, hoje de manhã eu estava conversando com o Sírio, meu vizinho é Sírio, eu estava conversando com ele, vocês não tem noção do que os Estados Unidos fez com a Síria, vocês não tem noção do mal que nós estamos, nós estamos, é, 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 o risco que nós estamos correndo, vocês não tem noção do risco que nós estamos correndo. Exatamente, Operação Timber Cicamor, pesquise isso daí, vocês vão ver o que que é, a quantidade de atrocidades que teve lá dentro, eles armaram o Estado Islâmico, gente, deram arma para o Estado Islâmico, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque eu li o livro outro dia sobre Kobani, no Iraque, e, e, o cara falava assim, que a força aérea americana não fazia muita força para atacar o Estado Islâmico, na hora eu entendi, né, não nasci ontem, 40 anos de análise militar, não nasci ontem, na hora eu peguei, né, então, gente, não é mais, aí já não é mais só uma questão militar, né, isso aí não é só mais uma questão militar, é uma coisa muito maior que isso, vocês estão achando que é só uma questão militar, é uma questão muito maior que isso, o problema que o Brasil está enfrentando, o problema começa lá atrás, todo mundo errou, Figueiredo errou, Ulisses errou, Sarney errou, o Collor errou, o Fernando Henrique errou, o Temer errou, foi uma sucessão de erros, aí deu, não quis, é o país indefensável hoje, o país indefensável. Vocês assistam a live do general Rocha Paiva lá no Glauber, vocês vão entender tudo, tudo, o Rocha Paiva, ele, o general Rocha Paiva, ele esclareceu o problema. Essa fala do general do Glauber ficou muito boa, ficou muito boa, ficou muito boa mesmo, foi excelente.